Por toda a vida, sonhar contigo, meu amor, minha querida E ter-te pra sempre, juntinho a mim Sonhar contigo, meu amor, até o fim Este é o meu maior desejo Cala a tua voz, cala a tua voz Com um longo beijo E ter-te sempre, juntinho a mim Viver contigo, meu amor, até o fim Eita, palmas, valeu E eu não sou brega, tá? Eu não sou brega, não É porque é muito bonita essa música Eu acho bonita, eu sou romanco Então é romanco, é? Eu sou romanco Desde que eu nasci Eu queria tanto ser assim Meio assim A gente ia ser meio meloso Viver assim Então, vamos para o sonho? Bora, bora Pastor sonhar com o peito derramando leite Peito está ligado ao amor fraternal É, amor, é É amor, é nove É emoções, é? Sonhar com o peito derramando leite Aí pode ser bom, pode ser ruim Se o peito estiver doendo, é ruim Se o peito não estiver doendo, é bom Se o peito estiver com algum tipo de prazer Então é emoções na área do prazer Emoções sexuais Mas se apenas estiver derramando leite Significa abundância, vida, emoção boa O leite no mundo espiritual está ligado às emoções Então uma mulher vazando leite Significa uma pessoa muito amativa E também pode significar abundância Mas o peito era seu? Tem que saber disso, né? Pastor sonhar com o peito derramando leite Eu acho que era o dela, né? Então sonhar com o seu próprio peito derramando leite Quer dizer que você está amando Ou pode ser que você esteja abundante Peito é abundância, tá? Mas que abundância, meu irmão? É Peito é abundância É Então Sonhar dando o peito, pastor Veja aí no nosso canal Sonhar dando o peito É amando É É É sentimento Sentimental Eu sou Eu sou demais Lará, 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 lá Cada vez mais sentimental E você vai descobrir Que é natural Viver como eu vivi Cada vez mais sentimental Romântico é sonhar Eu sou demais É tão brega hoje A Maria Olha É Olha, preste atenção, tá? É Essa foto foi me dada por Alcione Faz muito tempo, né? Olha Essa foto significa abundância no mundo espiritual Eu guardo ela no meu celular O título dessa foto é abundância Quando eu boto abundância aqui no meu celular Aparece, ó Tá vendo aí, ó Eita, que abundância Isso é uma riqueza, véi Isso no mundo espiritual, meu amigo Significa Abundância Prazer É Tudo de bom Então, peitos grandes E vazando leite Aqui ela tá dando leite pra dois bebês, ó Isso é abundância Aí toda vez que Eu penso em abundância Eu penso assim, ó Isso é que é uma abundância, menino Uh Esse menino tá se dando bem, não tão? Vim, Maria Bem demais Então Sonhar com o peito dando leite Está ligado a emoções Tá? E sonhar com o peito dando pus Também já acompanhei vários casos de mulheres Dizendo Pastor, tá O meu peito dando pus É depressão É Problemas emocionais Graves É Sonhar dando peito a uma criança que não é sua É Alimentando um sentimento que não é seu Sonhar Sonhar com o peito vazando É abundância É vida É coisas boas Sentimento bom É Sentimental Amor É Essas coisas Então tem que ver os detalhezinhos pequenos de nós dois No caso dela Ela não tava amamentando ninguém Apenas o peito vazava leite Aí esse vazamento Se for prazeroso Então é bom Se for dolorido Não é bom Entendeu? Se foi apenas O meu peito tava vazando leite Quer dizer que você É abundância É abundância Na tua vida É Abundância Dinheiro Amor Prazer Alegria Essas coisas que Jesus dá pra você Né? É Aí sim Pastor Peito vazando sangue É sofrimento Peito vazando pus É depressão É sentimento ruim Dando peito A um animal Aí que animal é esse? É bom ou ruim? Pastor É um animal lindo Então esse animal Eu vou ser um sentimento pra uma pessoa Esse animal é uma pessoa Dando peito pra uma criança que não é sua Amando ou A um sentimento que não é seu Que não te pertence Dando peito a uma criança que é sua Então é uma nova situação Que vai nascer E você vai alimentar bem O peito secando Não tinha leite no peito Aí não é bom Aí é o contrário É abundância É escassez Olha Tem pergunta mais? Vai, vai, vai É Sonhar com peitão Eita Seja de mulher É Seja de homem Ou seja de animal É abundância É força e poder É O homem dos peitão É abundância É força A mulher dos peitones É É abundância É Abundância Carinho Amor Amor fraternal É É Já a abundância da bunda É Abundância financeira Mais financeira Material Da bunda Abundância dos peitos Está ligada a tudo Está ligada a tudo A sentimento Amor A carinho Pode ser até amizades Está entendendo? É É a mesma coisa Você sonhar com uma vaca Com os peitões cheios de leite Vazando leite É abundância E você sonhar com uma mulher Com os peitos que estão dando leite É abundância E você sonhar com os seus próprios peitos dando leite É abundância Hã? Hã? Aí, por exemplo Aí tem os pormenores Tem mais alguma pergunta sobre peito dando leite? Hã? É Os sonhos que o senhor já tratou Os sonhos que eu já tratei sobre peito Marido tomando leite no peito da mulher Aí eu perguntei Era gostoso? Ele disse Era, pastor Eu dava leite e saía muito leite Que o leite caía na boca dele É amor que você dá muito a ele E realmente a mulher ama ele de coração Olha aí Amor, abundância Não tinha nada a ver com sexo Era Um sonho eu estava dizendo Que estava havendo abundância de amor entre os dois Ele estava apojando ela Sabe o que é apojar? E ela estava dando leite para ele Agora, ao contrário Pastor, não tinha leite Estava com uma criança, mas não tinha leite Então, é escassez Peito murchando Escassez Peito crescendo Abundância Entendeu? É Peitos grandes Abundância Cheio de leite Abundância Ferida nos peitos Ferida nas emoções É Tanto de homem quanto mulher O homem é abundância É força No sentido mais masculino E a mulher é do sentido mais feminino Mas o homem dos peitão Também representa abundância e força No mundo espiritual Por isso que eu acabei de falar Não tem os peitão É Sonhar parindo Nova situação na tua vida Boa Se o parir é bom A pessoa Pastor, eu sou uma senhora Já de 60 anos Sonhei parindo Isso é uma situação boa Que você vai ter Ou alguma neta sua Que vai parir Então, tem os pormenores Aí Os detalhes É que faz a diferença Veja no nosso canal Tem a pau Tem um homem que é mais emotivo É meloso Quem tem filho sabe isso A gente pensa assim A menina é emotiva E o menino é seco Nada disso Às vezes a menina é danadinha E o menino é É Peito sempre está ligado a emoções É Sobre gravidez Já falei Ficando grávida É É uma nova situação Que está nascendo aí Não nasceu ainda Mas está se formando É Sonhei que era pequena Tem algum Sobre peitos Pode perguntar Que talvez Sua dúvida Seja dúvida De outras pessoas A gente não está Interpretando sonhos Ao vivo Ao vivo E a cores Todos os dias Às 3 horas da tarde Se inscreva no nosso canal É um prazer ter vocês conosco Tá É Aqui não tem nada escrito Tá Aqui está o meu celular Recebendo mensagem É Aí já é outro assunto Mas também tem interpretação Que é um homem com dois pênis Então mas já é outro assunto Vamos ficar no do peito Para a gente terminar o peito Né Peito cortado Emoções cortadas Peito sangrando Emoções sangrando É Chiquinho Ao vivo E a cores É É O peito é consolo É tudo de bom É um dos órgãos Melhor que se tem Nos sonhos É peito Os sonhos com peito Só quando é Alguma coisa ruim no peito Né É Deixa eu ver Deixa eu ver Tudo que eu falo sobre peito Aparece Todos os vídeos Você bota assim Sonhar com peito Espaço Joio Sude Assis Tudo que eu falo sobre peito Árvore Sonhar com árvore Joio Sude Assis Tudo que eu falo sobre árvores E se não tiver Eu estou aqui Às três horas da tarde Se inscreva No nosso canal Aí você participa Faz sua pergunta Se eu não responder Não dê Responde no outro Tá